Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 8 mil reais no IT. Sim, iremos falar sobre quanto rende 8 mil reais no IT por ano, quanto rende 8 mil reais no IT por mês, quanto rende 8 mil reais no IT sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo passo a passo para vocês. Esse vídeo foi sugerido pelo Chardes, quanto rende 8 mil reais no IT. Se você quer sugerir um vídeo também, escreva nos comentários sua sugestão de vídeo. Eu vou ler, vou anotar ela, vou gravar o vídeo e em breve eu trago para vocês. Beleza? Então, dito isso, antes de irmos até o computador para fazermos a conta, eu peço para você a moedinha de troca que é vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todos os dias. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Qualquer dúvida que você venha a ter durante o vídeo, seja ela sobre o investimento ou sobre o vídeo, escreva nos comentários suas dúvidas, sempre lê e sempre respondo, certo? Então, bora até lá, onde iremos falar quanto rende 8 mil reais no IT. Quem sugeriu o vídeo, então, foi o Chardes. Se você quer sugerir um vídeo também, escreva nos comentários. Então, bora lá. O IT, que é a conta digital do Banco Itaú, ela é ofertada hoje a 100% CDI, o seu rendimento. Para tirarmos da porcentagem, dividimos por 100, dando o valor de 1,00. Multiplicar pelo valor do CDI atual, 13,65, dando o valor de 13,65% ao ano de rendimento para o IT nesse momento. Como nós vamos simular investimento, então, para um ano, 365 dias, é claro que o valor do CDI vai poder sofrer oscilações, tanto para mais como para menos, durante esse período de tempo, e é normal e faz parte. Beleza? Então, bora fazer a conta de quanto rende 8 mil reais no IT por ano? 8 mil, aqui, mais 13,65%, dando, então, 9.092, menos, temos que descontar o valor do investimento inicial, que é 8 mil reais, ficando, então, a diferença, 1.092 reais. E aí vai vir aquela pergunta de sempre. Lucas, esses 1.092 já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o IT, assim como vários outros tipos de investimentos, não é isento do imposto de renda. Pelo IT não ser isento do imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota do imposto. E essa alíquota do imposto, ao ser descontado, depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, menor será essa alíquota do imposto a ser descontado. Certo? Porém, né, já entro até lá novamente, porque no IT nós temos uma diferença, isso aqui é o IT, né, o normal dos investimentos é o quê? Tabela de imposto regressiva, aonde? Iniciar em 22,5%, certo? Passou 6 meses, cai para 20%, passou mais 6 meses, cai para 17,5%, passou mais 6 meses, né, ou seja, 2 anos para mais, cai para 15%. Porém, no IT, a tabela de imposto é fixa, em qual? Nos 22,5 que é a maior alíquota do imposto, tá? Não sei se algum dia vai ter essa alteração, né, mas nesse momento é 22,5%, então teremos que descontar esse valor da alíquota. Então, bora até o computador, onde iremos descontar agora os 22,5 que é a alíquota do imposto, então do IT, que é fixo. Então, menos 22,5%, sobrando 846 com 30. Então, quer dizer que 800 reais no IT por ano vai render 846? Sim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo depende da oscilação do CDI, beleza? E presta atenção agora, se você quer aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, sobre investimentos da renda fixa, da renda variável, criptomoedas e também terrenos e imóveis, vem na descrição desse vídeo tudo sobre investimentos. Clica ali naquele link para saber mais a respeito, beleza? Então, como mencionado, 8 mil reais no IT por ano rendeu 846. Veremos agora, então, quanto rende 8 mil reais no IT, então, por mês. Eu vou dividir por 12, né, mas tem uma informação bem importante que você tem que entender, que é a seguinte. Então, tivemos que 8 mil reais no IT por mês rendeu cerca de R$70,52. Porém, temos que lembrar que o IT se trata de um investimento ao qual tem juros compostos. Por ter juros compostos, ele funciona da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, né, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais, que é o juros sobre juros. Por isso que tem juros compostos aí. Tivemos essa média, então, de R$70,52. Porém, a tendência é que o primeiro mês rende algo próximo ali de uns R$65. Já o décimo segundo mês, que rende mais, vai render próximo de uns R$75. Dendo essa média de R$70,52. Veremos agora, então, a rentabilidade real, então, no IT, que está aqui. R$13,65, aqui de cima, que é o que está rendendo atualmente, menos a alíquota fixa do IT, R$22,5, menos a inflação do período. No caso, não sei como será a inflação de 2023, mas estou descontando a inflação dos últimos 12 meses acumulado em R$5,60, dando, então, 4,97% de rentabilidade real para o IT nesse momento. Lembrando, se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoedas, além de aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000 de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, que está ali, tudo sobre investimentos. Clique no link para saber mais a respeito. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, assim como também se inscrever no canal, e também ative o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todos os dias. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Qualquer dúvida que ficou, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimento, escreva nos comentários as suas dúvidas. E ficou com... Quer sugerir algum vídeo? Coloca sua sugestão nos comentários também, que eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo, e trago em breve para vocês. Certo? Então, vou finalizando o vídeo aqui. Um grande abraço para você, e eu te vejo agora no próximo vídeo.